Gilson Demetrio, boa noite, obrigado pelo Mestres. E aí o Gilson disse assim, por gentileza, que acharam da volta dos Titãs da formação clássica dos anos 80 para uma série de shows. Obrigado. Cara, eu achei que era um movimento na história da banda meio óbvio. Assim, havia uma demanda por essa volta, né? Era uma coisa que todo fã da banda queria e aí eles, caras, foram espertos o suficiente para entender que isso precisava ser feito, que isso, comercialmente falando, seria um sucesso, tanto que, inclusive, os ingressos estão praticamente todos esgotados, eles certamente vão abrir outras datas, nada mais natural. Demorou, acho que demorou e foi ótimo, e faz bem para a música, faz bem para o rock, mas faz bem para todo mundo, então. E faz muito bem para o dinheiro, para o bolso deles. E vamos combinar, não teria uma lógica, eu agora falando comercialmente, não teria uma lógica eles voltarem, cobrando o que podia o Titãs dos Três, cobraria possivelmente. Se eles vão voltar, é para duplicar o que eles ganham nas suas carreiras soros. A fim de contas, cada um deles tem uma carreira bem solidificada, né? E bota duplicar nisso, cara, vai ser muito mais do que isso, você quer saber. Então, foi uma marca perfeita. A marca que eles receberam deve ter sido irrecusável. E posso falar, quem teve a ideia merece muitos aplausos, porque realmente não vai ter sido fácil convencer os caras, fazer eles acreditar que eles poderiam fazer isso daí. Então, realmente, é muita visão de mercado e que achei que foi perfeita a jogada. Eles falaram que vão fazer uns 10 shows, eu acho que vai fazer mais. Não, eu me lembro de quando comecei, eu entrei no Angra, eu falei a mesma coisa. Vamos fazer, anunciar 10 shows. É uma estratégia que significa, vamos ver, corram rápido e se dá certo, vem outros 10 e por aí vai. E depois se fala, adoramos tocar juntos e vamos continuar. Mas que bom, tomara que continuem assim.